Música Olá meninas e meninos Olá meninas e meninos, tudo bom? A Deve apareceu, vocês viram? Yeah! Viu que linda que ela é? Hoje nós parimos Deve ela estar ficando vermelha Não, meus blushes já estão corados É o blush natural dela O meu é permanente, viu gente? Eu nem sou passar blush porque já fica tudo assim na final É, linda Então, todo mundo fala da minha pele, né gente? Mas não passa nada na pele Não, nada gente, isso é verdade Isso aqui é de prova, é só sabonete Muito grande, muito grande a prova, não passa nada Bom, hoje nós íamos aqui fazer uma maldade, tá calor Muito quente Se tem inverno, não sei aonde, né? O famoso milkshake de ovo maltinho Essa tá baixando ou não? Tá assim, fica tudo errado, ele vai ver Não vai O famoso milkshake de ovo maltinho Dizem que é do Bob's, né? Eu não sei, nunca tomei Eu também, eu sei Vamos a maldade, né? Vamos lá Será que eu ia estar filmando, hein gente? Bom, vamos aqui Vamos aqui, né? Vamos aqui Vocês vão precisar de uma coisa muito difícil, um liquidificador Põe um negócio aí Só isso É, quem não tiver, usa mixer É, se não tiver o liquidificador, usa o mixer Enfim Processador, não importa Aqui eu tenho sorvete, gente, era pra ser de creme Mas aí o Ian pegou lá no dia ensolarado do crocante deles Sim, pra poder fazer croquisinho com ovo maltinho, entendeu? Ovo maltinho Ovo maltinho, lógico É Leite Leite Calda de chocolate de sorvete pra gente poder enfeitar o copo Só isso Então o que eu vou fazer? Por enquanto eu vou colocar só um pouco de leite Vou pôr assim, tipo, deixando esse tantinho aqui sobrando É Porque eu não sei se eu vou usar tudo Vou colocar o sorvete Ah, lembrando, as medidas Sempre no final do vídeo Depois do mini vídeo da girafinha Isso aí Passa o mini vídeo da girafinha que entra a receita Tá? Não tem erro Aí eu vou colocar o nosso ovo maltinho Porque ele vai ter que bater Nossa, gente, olha que delícia Subiu o pozão aí Ih, ó, levanta um pouco essa câmera Senão fica ruim pras pessoas Agora eu vou tampar E vamos bater Bater bem, gente Mas não muito Senão vai quebrar muito o crocorocante deles, tá? Depois que eu misturei bem Ele tem que ficar mais cremoso Tá vendo? Eu nem usei todo aquele leite que tá ali Eu vou pôr mais sorvete Pra ele ficar naquela consistência De cremosidade De cremosidade No total, mais ou menos Vai dar acho que umas seis bolonas dessa Ai, meu Deus Vamos ver Se precisar eu ponho mais Vocês vão ter que ir pondo até ficar cremoso Música Isso não vai acabar com o sorvete Senão não vai ficar mais Deixa eu guardar esse Não vai haver necessidade Agora nós vamos usar o que interessa Que é o pote Guardar de volta Agora eu vou tirar daqui Vou isso aqui pro lado Tá vendo? Sobrou Sobrou leitinho Leitinho das crianças Deixa eu pôr isso aqui Sem olhar filmar Porque não pode pegar A mata Não pode enfeitar em cima Bom Eu vou pegar agora um copo Vocês pegam o copo Que vocês tiverem na casa de vocês Lógico Nós usamos esse daqui Que não é Você filma aí direito Tá filmando Ó, vamos colocando essa calda dentro Muito chato Opa Caiu fora Você tá pegando aí Tá a câmera Tá pegando Ó Ai que chato, gente Porque o copo do Bob's É todo cheio de calda, né? Muita calda Ó Vamos jogar pra enfeitar bem Ó Feito isso Dá pra ver? Dá Ó Nós vamos colocar essa maldade aqui Pega aí, câmera, ó Ó a cremosidade, ó Ó Olha aí Nossa Deixa eu pôr mais um pouquinho Mais um potinho Eu ia falar Um potinho Que que é isso, Debra? Não sei também Agora nós vamos jogar um pouco Do ovo maltinho aqui em cima Simples assim Que tem pra ficar bonito E dá o croquezinho E dá o croquezinho, ó Agora eu vou tirar uma foto rapidamente Exato Pra poder pôr de capa E eu já volto pro Ian provar É lógico que não pode faltar o canudinho, né? É, o canudinho dobrável Vocês tem que comprar esse, tá, gente? Não esquece Tem que ser assim, ó Esse canudinho dobrável Vermelhinho, tá? Não encosta assim, ó Pronto, já volto E até, gente Que coisa mais linda Pode ir agora É Ai, gente Olha aí Isso é uma muita bruxice Pro meu gosto Ai Ai Não é só o Ian vai aprovar Eu nunca tomei Não sei se ele já tomou do bota É que eu também sou filha de Deus Pera aí, gente Vamos aqui junto, gente Pera aí Junta aí, gente Nossa, gente Ficou maravilhoso Gente, eu nunca tomei Muito bom Lembrando Que o sorvete é de creme, tá? Eu usei esse outro Porque O Ian queria Porque queria esse do crocante Mas o certo é com o creme Mas ficou muito bom Esse gostinho de fundo Do amendoim do crocante Boa Pra ver que tá, né? Não pode tomar Jesus Gente do céu Eu quero oferecer essa maldade Pra todo mundo aí do canal Vai pra todos Tá? Porque a gente não fez o sorteio Foi uma coisa que eu quis Vamos gravar, vamos gravar Porque a bateria também não tá muito boa Já tava quase piscando aqui Ela parou agora Não sei porquê Ai, meu Deus A qualquer momento ela pode ir Tum Fih, gente Que tá calor É gostoso É rápido Vocês viram Tá vendo? A caldinha depois vai começando Ela vai se misturando Gente, eu não sei se vocês não tem ideia Que tá isso Vai mexendo assim, ó Faça Vai cair no Ovo maltinho pra dentro Tem mais aqui ainda, ó Um pouco mais malvada Ó lá, ó Tá bom Uh Hum 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 Espero que vocês tenham gostado Me pediram Eu não lembro o nome da menina Me perdoem Mas Quem me pediu Escreve aqui Fui eu, Debbie Tá? Que no próximo vídeo Eu mando um beijo pra você Acredite em mim Tá igualzinho do Bob Mas é de amendoim Não pode tá igual Pode, tá igualzinho O sorvete Então o Bobzinho Então o povo faz com creme Sei lá Ele só não usa o crocante Mas o sorvete O gosto fica igual, né? Igualzinho Bonha? Hum E eu tava louco Ele adorou quando a menina me pediu Esse milkshake de ovo maltino É milkshake que nós falamos Milkshake de ovo maltino O milkshake de ovo maltino Então Espero que eu tenha aí respondido Que você Não fica cremoso? A gente bate Vocês viram A gente coloca Aquela quantidade de sorvete Bate pra Dar uma quebradinha no No ovo maltino E depois a gente Completa pra ficar cremoso Aí fica no ponto que vocês gostarem Mas eu mais ou menos usei Umas seis bolas de sorvete Umas quatro de início E duas depois Porque aí vocês viram a colherona Que eu enfiei dentro do liquidificador Gente, tá Me esquece Depois do mini vídeo da girafinha Tem as medidas certinhas Do ovo maltino Do leite, etc Tá bom? É isso, né? Maldade pra todos, né? Obrigado, gente Muito obrigado Agradecer a menina que te pediu, né? Continue pedindo essas coisas horríveis Eu vou adorar Um beijão pra menina que me pediu essa receita Me perdoe que eu não lembro o nome Um beijão pra todos vocês Se gostou dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Chame os amigos pro canal E façam essa maldade Essa delícia Porque é magníficé Aproveita esse veranico Que tá acontecendo, né? O sorvete lá no dia deles Tá em promoção No dia ensolarado, tá? Aproveita esse veranico e façam, tá? Aproveita que tá calor Muito calor Mas aí pras criançada Vamos perguntar Se pode usar de chocolate O sorvete Poder? Pode Mas vai ficar o gosto muito forte De chocolate Ah, assim, né? Vai ficar mesmo? Isso que é bom usar o creme 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 Isso que é claros, né? Mas eu acredito que o... O milkshake é de vocês Vocês fazem com o gosto Que vocês gostaram Quem não gosta de creme, né? Pode usar o chocolate É, pode usar o chocolate É o que eu tô falando Mas o importante é Vocês fazerem Se deliciarem Com a família Com os filhos Com o namorado Com o marido Vale a pena, gente Com os amigos, né? Então É isso, um beijo pra todos E até a próxima Tchau Vai parar de beber isso, não? Eu vou Tô dando pra você Não quer? Tudo bem Eu vou fazer pra mim E aí Não vai falar tchau? Eu tava filmando ainda Tchau Ah lá, ele não para, gente Beijos Tchau Tchau